Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal ou não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas. Vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Então é assim, pano de prato vende o ano inteiro, mas ele também é vendido em todos os lugares, ele é vendido nos supermercados, nas feiras, ele é vendido nas lojas de 1,99, ele é vendido nas sacarias. Então é assim, entende de vários, diversos preços, né? E preços baixíssimos, que às vezes a gente fica pensando assim, nossa, como eles estão conseguindo vender esse preço, se é a esse preço que eu compro o meu material para fazê-lo. Então não dá para competir. Dá para competir sim. Por quê? Quem procura uma artesã para comprar pano de prato quer um produto diferenciado, tá? Quer um produto de uma qualidade legal, com materiais de qualidade e uma qualidade artística também, quer na sua casa o diferente. Então é assim, hoje nós vamos aprender a fazer um trabalho no tecido do pano de prato, olha aqui, nós vamos fazer um trabalho no tecido do pano de prato, que esse trabalho vai dar um diferencial ao pano de prato de vocês, ou seja, a dona de casa não vai encontrar outro igual para vender por aí, ó, esse trabalhinho aqui que nós vamos fazer. Facinho, gente, qualquer pessoa que está iniciando vai conseguir fazer essa personalização do pano de prato, tá? É fácil de fazer, rápido de fazer e vai agregar muito valor às coisas que você está fazendo, tá? Aos panos de prato que você está fazendo, independente do modelo do barrado que você vai colocar no seu pano de prato. Eu espero que você goste, essa aula foi feita com muito carinho, pensando em você, assista devagar, clica nos links que eu sugiro, tá? Porque são conhecimentos importantes para você fazer um pano de prato, um produto de qualidade, qualidade de acabamento. Eu espero que vocês gostem, eu sei que vocês estão iniciando, faz para você e depois que você se sentir segura, você vai começar a fazer para dar de presente e a partir dos presentes você vai começar a vender. Eu tenho certeza, eu boto fé. Então é isso, gente. Um beijo, um queijo e vamos trabalhar, meninas. O que nós vamos fazer aqui? Ó, esse é um tecido para pano de prato. Você vai comprar o seu tecido do jeitinho que você comprei na sua casa. Se você por um acaso comprar ele embanhado, você vai retirar a bainha nas laterais, tá? Porque nós precisamos dele assim, ó, sem bainha. Nós vamos fazer um acabamento para o tecido do pano de prato, tornando ele personalizado, tornando ele especial. Então é assim. Primeira coisa, você vai comprando o seu tecido a metro, ele vem de orelha a orelha, no assim, ó, de orelha a orelha, ele vem com 70 cm, tá? Você comprando um metro, você vai cortar ao meio e você vai ter um tecido de 70 por 50, tá? Então, cada metro de tecido de pano de prato, você consegue cortar dois. A conta é fácil. Aí tá, você, antes de cortar, quando você traz, né, da loja, embrulhadinho do jeito que ele tá, você vai ter que botar ele no molho, pra ele ter um pré encolhimento. Todo o tecido de algodão encolhe mesmo. Quanto mais larga, quanto mais afastada a trama, mais ele encolhe. E depois que você faz esse pré encolhimento, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, o link da aula, onde eu explico direitinho como proceder quando você chega com tecido em casa, antes de você utilizar o tecido, tá? Falo sobre a cura do tecido, se ele solta a tinta e sobre o pré encolhimento. Aí eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo, e vai aparecer um cardzinho aqui em cima. O tecido estando pronto, sequinho, passado direitinho, a gente só corta o tecido, ele tendo sido passado, tá? Porque se você vai cortar o seu tecido e ele estiver todo amarrotadinho, depois vai dar diferença, porque ele tá amarrotado, ele tá encolhido, a fibra dele tá encolhida, tá? Passou o tecido direitinho, você vai pegar o seu tecido pra pano de prato e... Por mais que é onde você compre o seu tecido, seja um lugar que corte direitinho em cima da mesa, sempre acaba cortando torto, porque a vendedora não tem esse tempo de riscar e tal. Então, o que que você vai fazer? Você vai botar a sua régua em cima e ver se ele tá todo certinho, tá? Tá certinho? Ok. Não tá? Você vai cortar ele no reto, 50 cm. E você vai ter esse aqui, ó. Um tecido de 70 por 50 cm. Nós vamos fazer uma brincadeira nesse tecido, vocês já viram aí na foto, com um ponto decorativo, tá? Você pode fazer no ponto decorativo e você pode também fazer no ponto de pesponto lá da sua máquina. O ponto decorativo fica melhor, tá? Então, assim, o primeiro risco que nós vamos fazer é da orelha pra cima. Aqui, ó, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui é a parte da orelha, tá? Essa parte nós vamos cortar pra fazer o nosso barrado. Então, é a partir da orelha, nós vamos marcar 15 cm. Essa minha régua aqui, ela tem 15 cm. Nós vamos pegar 15 cm e vamos, ó, riscar. Beleza? Aí tá aqui o risco, 15 cm. A partir desse risco, nós vamos cortar 10 cm, tá? Você vai botar lá sua reguinha, fazer a marcação que você costuma fazer, ó. Eu tô aqui com essa régua que é muito mais fácil. E, ó, 10 cm e vamos riscar também. Aqui nem adianta cortar porque eu vou fazer um barrado aqui, tá? Se você não for fazer outro barradinho, que eu costumo fazer dois barrados, né? Aí tá aqui, prontinho os riscos. A partir dali 15 cm, ó. Aqui 15, 10, 10 e 10. Beleza? O que nós vamos fazer? Eu vou utilizar na linha que vai por cima, que é a linha da agulha da máquina, eu vou colocar essa cor aqui. Isso aqui é uma linha de bordar, tá? Não é muito cara essas linhas e é uma coisa que, como você não utiliza todos os dias, dura bastante. Então, eu vou usar essa cor aqui, que é uma cor que vai, eu acho que vai sobressair no branco pra vocês verem. A linha que passa pela, que vai na bobina, é a linha branca porque o pano de prato é branco, tá? E nós vamos vir, ó, costurando aqui, ó, gente, o ponto decorativo aqui, em cada linha, o ponto decorativo. Eu vou, a minha máquina é uma Singer Facilita Pro, é, 23, tá? 44, 23. Eu vou colocar esse ponto decorativo aqui, ó. Tá? Esse pontinho aqui. Então, eu coloquei ele na direção do pontinho preto. Aqui é a largura do ponto. Essa partezinha aqui, entre um e o zero, é o ponto cheio. Então, eu vou colocar no meio, entre um e o zero, eu vou botar aqui no meio, tá? E aqui em cima, é a altura do ponto. Vai de zero a seis. E eu vou colocar o seis, porque eu quero que seja um ponto bem alto, pra a visualização ficar bem legal, tá? Então, tá organizado, já coloquei a nossa linha, agora nós vamos pra costura. Tchau. 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 E tá aqui, ó gente, o nosso tecido já, ó. Acho que dá pra ver, né? O ponto fica assim, ó. Você pode fazer o acabamento nele Não é difícil de fazer Eu não sei se eu falei pra vocês Mas o risco que eu fiz foi com a caneta mágica A caneta que apaga com o calor do ferro Você pode, se você não tem essa caneta Não tem como comprar, ela não é uma caneta cara não, tá? E tem nos armarinhos Você procura nos armarinhos que você vai achar Mas se você não achar, você pode fazer com lápis HB Risca bem fininho Porque aí não vai aparecer tanto Olha como é que fica bonitinho Isso dá um diferencial incrível no seu pano de prato Fica bonito, dependendo do ponto que você escolher Você pode também fazer o ponto reto largo Você pode fazer ele bonitinho Vai ficar bonitinho da mesma forma, tá? Então as pessoas vão te procurar pelo seu produto Pelo requinte do seu produto O barrado do pano de prato não precisa ser muito rebuscado Mas se tem um acabamento assim no tecido Eu tenho certeza Que vai chamar atenção É diferente E o diferente É o diferencial seu, tá? É o que torna o seu produto diferente do produto da coleguinha lá da esquina Depois disso feito Depois disso feito, aí sim nós vamos fazer uma bainha nas laterais Aqui no canal É uma aula onde eu ensino não Eu mostro como eu faço as bainhas dos meus panos de prato Espero que vocês gostem Eu vou deixar o link dessa aula da bainha para pano de prato aqui embaixo na descrição do vídeo Vai aparecer um cardzinho aqui em cima Gente, conhecimento é poder sempre, tá? Então clica no link Assiste a aula É um conhecimento gratuito, ok? E tá aqui, ó Nosso pano de prato já prontinho para o uso, tá? Olha que gracinha que fica A bainha bem estreitinha E, ó Essa parte aqui Que é a parte maior Que é de 15 centímetros É onde justamente nós vamos colocar o nosso barrado, tá? E o restante A distância de um para o outro 10 centímetros Olha, fica uma Uma gracinha, gente Fica muito bonitinho É fácil de fazer E dá ao seu pano de prato Um Um plus, né? E eu tenho certeza que a Que a pessoa que comprar em você Vai pensar assim Nossa, aonde ela comprou esse tecido? E você vai poder falar Eu não comprei esse tecido assim Isso aqui foi feito especialmente para você Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Essa é uma dica primorosa Fácil de fazer Você que é iniciante Vai conseguir fazer Da mesma forma Vai ficar igual o meu Tá? Não tem errada Então é isso Um beijo Um queijo E fiquem com Deus E até a próxima aula Se Deus quiser Se Deus quiser